eu tô toda com gelada e vai dormir na casa da gente é voou a minha filha é uma honra para mim eu já dormiu já eu passei foi um dia aqui no final mas eu sei porque ninguém me disse eu não filmava não foi não aí me passou aqui em casa foi sim menina não foi que eu filmei é roxinho na vida olha o Lucas não foi o que foi o que foi a gente anda com medo todo já sabe que a gente vai botar a senha do abatamento no olho de pé cai não afinal eu aguento cadeia não tenho quatro filhos para criar eu me li como é o nome dos filhos olha aqui que eu não posso ouvir o apreciado não eu me li mulher que ela teve uma olhada na nossa senha ai quem vai confiar mais nela dos filhos ela teve que anotar para lembrar peraí Jamile Jamerson Brenda Priscila agora diz o nome composto deles com aí poxa menina não foi você me botou o nome dos seus filhos eu inventei menina peraí viu barba olha oi olha oi olha oi e e e e e e e O que é pra ninguém ver, o que é o povo, é a prova do crime Puxa, é deste curso Eu não vou confiar com o navio de cadeia Deixa-me doidiça, Josô Ah, eu vou confiar não, meu irmão Josô, você nasceu Contabila, ei Josô, não se levante, Josô Mulher, se levante Tá com medo ela, se levante Se levante, deixa de fazer a parda, se levante Já abriu a porta, vem, com medo de ver a senha pra ninguém achar nada Mulher, a gente confia em você Olha a senha, Josô Gente, trouxe a Josô pra dormir aqui em casa, no apartamento Porque ela vai viajar comigo amanhã, logo cedo Josô, na dormir, viu? Amanhã a gente viaja, oito da manhã Como é, Josô? Ah, nunca dá pra não confiar não Aqui a gente tá com medo do câncer Mulher, mas já passou, graças a Deus Agora tá cheio de segurança Se abre a porta, o apartamento tem segurança Desce de segurança Até eu, meu irmão, agora eu tô entrando Eu tô achando que eu tô no BBB Que eu tô, a gente se sente vigiado o tempo todo agora Olha assim, quando eu entro, eu tenho que entrar com coisa Olha assim, eu vou contar a senha pra vocês Não, Deus me livre Deus me livre, meu Jesus Livre Eu não quero nem saber de sair Josô, a gente tava falando aqui Barulho, você diga isso E o povo pensa Não, mulher, tá repreendendo A gente confia Você tá aqui pra eu confiar em você Você é nossa irmã Nós e meu filho Eu não quero saber de sair, não Deus me livre O bicho já pegou trauma Não foi, Josô A gente pegou trauma Ah, quem aqui não tem trauma mesmo Todo mundo tem trauma Olha, quando eu entrar aqui Você tem que botar uma venda Quando eu entrar aqui Tem que sair com a venda E quando eu sair também Tem que sair com a venda Eu não vi nada Tá repreendido Gente, tá falando aqui pra Josô Que parece que a gente levou uma pisa agora Uma pisa boa Não foi? Ô Lucas, você tá tão leve Eu tô tão leve Eu tô cansada assim Eu tô tranquilo Graças a Deus Eu senti naquele momento Que a gente tava orando, amiga Que as bênçãos Desceram do céu Lucas, todo mundo chorou Todo mundo ficou arrepiado Todo mundo chorando Por que se chora? Porque se tem a presença de Deus A presença do Espírito Santo ali Todo mundo sente Porque a palavra é verdadeira É eficaz Ela penetra no coração da gente Como uma espada Desembanhada de dozum Ela penetra o íntimo E profundo da alma Eu já acordei Com a sensação de vazio Assim Pensamento Sociedade Pressão Muita coisa Dúvidas Medo Felicidade também Mas muitos sentimentos De um só E daí eu já acordei A noite E...